Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Fui assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, ô Carla Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, ô Carla Ô Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Fui assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, ô Carla Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, ô Carla Isso é canta, Bahia No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, ô Carla Amor, você me tentou, ô Carla Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, ô Carla 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 Eu te amei, ô Carla